E uma das salas de atendimento preparando o vinho aqui na Agro Jardins Garden Center, basta ter um espaço para já ter um adorno em verde, Everaldo. Isso mesmo, Márcio. Realmente aqui é mais um espaço que temos nessa empresa, uma pré-recepção que nós chamamos, e realmente já encaixamos nesse espaço uma parede verde. Essa é uma planta, é um musgo natural, porém desidratado, ele não perde a coloração, é o que temos de melhor no mundo, Márcio. Tanto é que é um produto europeu, isso é produzido na Itália, e o cliente tem a possibilidade de fazer uma logo, de fazer um desenho do que ele queira e nós mandamos a importação vir do mesmo, exatamente como ele quer, Márcio. Não perca tempo e faz uma visita para a Agro Jardins, toda e qualquer solução em ajardinamento.